Olá, bem-vindos ao canal! Quer ter um cabelo longo e bonito? Hoje vou compartilhar com vocês a receita para fazer um tônico de crescimento capilar milagroso. Este tônico de crescimento do cabelo também é eficaz para remover a caspa, combater a queda, dar elasticidade e combater o frizz. Faça este tônico de crescimento de cabelo e obtenha um cabelo de 3 a 5 centímetros de comprimento em apenas um mês. Para fazer essa receita você precisará de 60 ml de água de arroz, 40 ml de chá de cravo da índia. Coloque a água para ferver. Quando levantar as primeiras bolinhas desligue e coloque em uma xícara. Acrescente 5 cravos e abafe. O cravo tem propriedades que contribuem para a boa circulação do sangue no couro cabeludo, pois tem substâncias vasodilatadoras, ação antisséptica, contém ômega 3, ferro, magnésio, vitamina C, vitamina B6, B3, A, E, D e K. Estimula o crescimento, evita quebra e dá força. Deixe em infusão por 3 horas, depois coe. Para fazer água de arroz, lave uma colher de arroz, deixando a primeira água escorrer. Depois coloque o arroz lavado em um recipiente e cubra com água filtrada. Deixe descansar tampando por 5 horas. Coe reservando a água. Além de hidratar e estimular o crescimento dos fios, a água de arroz no cabelo também oferece outros benefícios bastante interessantes. Passar água de arroz no cabelo ajuda na queda capilar, evita o desbotamento dos fios tingidos, fortalece o cabelo e ainda diminui o aparecimento do tremido frizz. Coloque a solução de cravo e água de arroz dentro de um frasco borrifador ou com bico para facilitar a aplicação e está prontinho. Misture tudo em um recipiente e mantenha na geladeira por 15 dias. Muito obrigada por assistir!